Sejam bem-vindos ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, eu tô entrando no ar, é o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre aí, com bastante informações. Esse vídeo não vai ter edição, vai direto, vai no pau só, como diz o meu pai, porque o meu celular que eu uso pra fazer minhas filmagens, edição de vídeo, tem meus aplicativos aqui, não sei onde foi parar, tô usando o meu celular pessoal aqui, então vai direto aí, sem edição, sem vinheta, sem nada, tá bom? Então aqueles velhos pedidos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se for novo, segue a gente lá no Instagram. E antes de eu entrar nas notícias, eu venho lembrar pra vocês que nessa semana agora, eu já vou fazer um sorteio de quatro camisas do Vascão, você que quiser participar, corre, tô finalizando, só mais três vídeos e eu encerro a campanha. Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link da 1xbet, você vai clicar, vai se cadastrar, fazer um pequeno deporte de 5 reais, tirar um print desse comprovante e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo pra você não copiar errado. futebolaco2019.com. Além de participar do sorteio, você ainda pode ganhar uma grana bem bacana, porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo, eles pagam rápido e pagam muito bem. Vem pra 1xbet, a 1xbet é parceira do canal futebolaco, link tá aqui ó, no primeiro comentário fixado. Inclusive, vocês podem ganhar uma graninha aí, fazendo apostas lá na 1xbet no jogo do Vasco hoje, por exemplo. Bom, vamos começar o vídeo aí com uma notícia triste, uma notícia publicada agora a pouquinho pelos companheiros da O Globo, um mascote de uma torcida organizada do Vasco, da Força Jovem, o Juan, conhecido como Monstrinho ou Babão, foi morto ontem na barreira do Vasco. E aí tá uma discussão danada lá do real motivo e virou página policial. Inclusive, a Força Jovem fez uma nota se despedindo do menino, e eu vou ler pra vocês aqui. Primeira matéria pra vocês entenderem um pouquinho o caso policial, e logo na sequência eu leio a nota da Força Jovem. Tá bom? Conhecido na comunidade da barreira do Vasco, o mascote da Força Jovem do Vasco, o Juan do Nascimento, de 27 anos, o Monstrinho, foi morto na noite desta sexta-feira. Os moradores acusam a polícia de ter entrado a paisana na comunidade e ter matado o jovem, com deficiência intelectual, que estava indo cortar o cabelo quando foi atingido. Aí tem um depoimento aqui, ó. Não teve operação nenhuma. Meu irmão estava parado em frente a um salão pra cortar o cabelo. Do nada, chegou um policial a paisana e deu um tiro nas costas dele. Botou ele no porta-malas de um carro vermelho com mais três policiais e abandonou ele aqui, no Sol de Zaguiar. Disse a irmã de Juan, Isabela Limão, do Nascimento, de 21 anos. Eu quero a justiça. Meu irmão tinha deficiência. Não estava fazendo nada. Não era metido com coisa errada. Era brincalhão. Todo mundo conhecia ele. Queremos justiça e temos testemunhas. Na comunidade, o clima é tenso e os moradores seguem assustados. Mais uma vez, uma tragédia na comunidade. Os moradores estão revoltados com mais uma ação dessas e já botaram fogo numa caçamba de lixo e estão apavorados. Disse uma liderança da comunidade. E a polícia foi procurada pelo site O Globo e até o presente momento não tem nenhuma nota oficial na polícia a respeito do tema. E eu vou ler pra vocês agora a nota da Força Jovem. A Força Jovem tinha um relacionamento com um jovem falecido e eles se despediram dele. Eu vou colocar pra vocês agora aqui a nota oficial. A Força Jovem do Vasco e todos os seus componentes estão de luto pela trágica morte do ilustre torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama nessa sexta-feira na Baileira do Vasco. Descanse em paz, moleque bom. E se você der uma olhada nos comentários, todo mundo realmente conhecia o menino, gostava dele. O pessoal fala que ele é criado desde pequeno e ia em São Januário. Era um cara muito alegre, extrovertido, desculpa. Eu não o conheço, mas de qualquer maneira fica aqui as minhas condolências aí, os sentimentos pros familiares que devem estar sentindo uma dor muito absurda nesse momento. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série B. Vou atualizar pra vocês os jogos e vou trazer uma notícia boa pra vocês e na sequência uma ruim. Vamos ver qual vocês preferem. Bom, ontem nós tivemos a vitória do Vila Nova sobre o Náutico por 2x0 e também o Sport venceu a Tombense por 2x0. Vai a notícia ruim aí que pode ser muito boa. Vou explicar o porquê. Com a vitória do Sport ontem contra a Tombense, o Vasco não tem chance de entrar no G4. Porque Cruzeiro e Grêmio, que são o terceiro e quarto colocados respectivos, e o Vasco tem 7 pontos em caso de vitória, chega aos mesmos 10 pontos. Se alguém ganhar o confronto, a vitória do Grêmio ou a vitória do Cruzeiro, o Vasco empata em número de pontos. Sendo que o Vasco empata demais. As duas equipes já tem 3 vitórias. E o Vasco ganhando, chega no máximo a sua segunda vitória. Então, independente dos resultados, o Vasco não entra no G4. Tá, Diego? Mas qual é a notícia boa que dá pra tirar disso aí, como você disse? É que já que o Vasco não tem chance de entrar no G4 hoje, é bem provável que ele ganhe. Porque toda vez que tem a possibilidade dele ganhar e entrar no G4, ele vacila. Então, hoje não dá pra entrar no G4. Então, ó, jogadores, vocês estão leves, tá? Ganhar hoje não vai pro G4 não, pode ganhar, tá bom? Enfim, brincadeiras à parte. Espero, né? Vou até falar disso agora já. São Januário vai estar completamente lotado. Todos os ingressos pra arquibancada foram esgotados. Me surpreendeu muito. Eu previa hoje casa meia casa, né? 11 mil, 12 mil, 10 mil, por ali. E, cara, vai lotar. Inclusive, vai dar bem mais gente do que o jogo da Ponte Preta. Vai lembrar o jogo do Vila Nova da Estreia. Até mais cedo, só restavam 1.300 ingressos na social. Mas, na arquibancada, todos os ingressos já vendidos. Então, São Januário vai estar lotadaço hoje pra poder receber a equipe do CSA. E, em cima disso, eu vi muita gente brincando nas redes sociais sobre a entrevista que o Nenê deu. Botando, ah, pô, que a torcida fica empolgada, empolga... Como é que foi que ele falou, meu Deus do céu? Trocando em miúdo, né? Que a torcida fica empolgada e apoia o time, mas os jogadores se empolgam e também não conseguem render. Aí tinha gente, eu vi muitos comentários mesmo na internet da galera mandando o Nenê botar um algodão no ouvido. Né? Botar um negócio no ouvido ou dizendo que, pô, o Nenê não vai gostar, que pena, o estádio vai estar cheio, que merda. Enfim, cara, a galera é mó engraçada. E sobre os confrontos entre Vasco e CSA, uma notícia aí não muito boa. O último jogo entre Vasco e CSA em São Januário tava lá. O Vasco perdeu de virada por 3x1. A época, o CSA tinha, Yuri Lara e Thiago Rodrigues, que hoje vestem a camisa do Vasco e são candidatos à lei do Waze aí na partida de hoje. E o Vasco sai marcando 1x0 com o Germancano de pênalti, num pênalti que não existiu, diga-se de passagem. E aí o CSA vira a partida e ganha por 3x1. E aí o Vasco sacramenta, que realmente não tinha mais chance de vir pra Série A. E aí qual é a situação? A situação, o Vasco nos últimos 10 jogos com o CSA tem 3 derrotas, 5 empates e 2 vitórias. Vitórias essas que foram aquele 3x0 que o Raul em 2019 faz um golaço da cagada. Ele vai dar uma pedalada por cima do cara, a bola pega no bico da chuteira dele. Ele dá uma caleta no cara, ele dá uma pancadinha na saída. O Vasco acaba vencendo o jogo lá em Maceió por 3x0. E ano passado, o Vasco não ganhou do CSA. Foi o empate lá e uma derrota dentro da nossa casa. Enfim, sobre a escalação, eu bati pra vocês ontem e vou repetir. Segundo o GE, deve ser isso mesmo. Thiago Rodrigues no gol, na lateral direita Gabriel Dias, a zaga quinteiro, o Anderson Conceição, o Edmar retoma a vaga do Riquelme, a cabeça da área com o Yuri Lara André Santos, Nenê Armando, o Raniel mantido na frente, do lado dele o PEC. E entra no time, na vaga do Figueiredo, o Getúlio. Eu não gostei das mexidas e não gostei das alterações. Vou torcer pra dar certo, né, que o papai de céu nos abençoe, porque eu quero que o Vasco ganhe. Mas eu, particularmente, não gostei das alterações dos RK. Mas, tomara que surta resultado. Se fosse pra dar uma oportunidade pro Getúlio, na minha opinião, seria na vaga do PEC e não na vaga do Figueiredo. Beleza? E agora vamos falar sobre os jogadores que estão pendurados e quem tá fora da partida. Pendurado, Nenê e Zé Gabriel. Os dois jogadores têm dois cartões amarelos, tomando um cartão, ficam fora do jogo no próximo domingo contra o Bahia. E quem tá fora? O Eric, Vitinho, Ulisses e Sarrafioli. Esses quatro jogadores são desfalques certos pra partida de logo mais. Zé Ricardo, muito pressionado no cargo. Sabe que tem a necessidade de vencer de qualquer maneira pra não ser demitido. E, inclusive, o companheiro Flávio Dias trouxe uma informação ontem à noite curiosa barra intrigante. Segundo ele, conversando com o cardeal do Vasco, cardeal o termo que a gente usa pra alguém que é uma pessoa muito importante, ele não revelou o nome. Que até mesmo o Vasco vencendo, mas num jogo horrível, jogando muito mal, num gol contra, num pênalti, tomando um sufoco desgraçado e ganha o jogo por um milagre. Vide o jogo da Ferroviária que a gente ganhou na Copa do Brasil. Há sim a possibilidade, mesmo com a vitória do Zé Ricardo, ser demitido. Enfim, é isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse videão. E daqui a pouquinho, tô partindo pra São Januário. Hoje a minha esposa vai também, vamos ver se a época é quente. Normalmente ela dá sorte, que eu me lembro que ela nunca viu o Vasco perder um jogo, nem São Januário, Maracanã, nem Engenhão. No pior dos cenários, teve um jogo Vasco e Macaé no Engenhão, que foi 1x1. 1x1 foi 2x2, acho que foi 2x2. O Neném faz um gol de falta, depois o Macaé vira e o Vasco faz um gol depois de uma falta que o Neném bate, o Rodrigo faz um gol de cabeça, alguma coisa assim. Mas os outros jogos, ela viu, o Vasco vai ser campeão cairoca em cima do Botafogo 2015 e ela gosta do Guia Azul também por causa disso. Ela se amarrava no uh, 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 do Gretchen de Pitbull. Ela até falou, pô, meu, por aí que você vai entrevistar o Guia Azul? Eu falei, pô, o cara tá morando lá na Argentina. Fica meio difícil. Mas enfim, eu gosto muito do Guina e por esse pedido da minha esposa aí, eu vou correr atrás de um dia tentar entrevistar. E ela com certeza vai querer estar presente se ele vinha ao Brasil aí. Enfim, galera, é isso. Eu vou encerrar minha participação por aqui. Se você estiver lá por São Januário, tamo junto. E é isso. 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto, família. E como diz o meu parceiro Lédio Carmona, vou até ler pra vocês aqui a frase de Dom Carmona. Pra quem não sabe, o Lédio Carmona é vascaíno. Vascaíno, é um cara que eu, porra, gosto muito, admiro. Sou muito fã dele. Um excelente comentarista. E é uma frase antiga, na verdade, né? E a galera usa de figurinha de vez em quando. Lédio Carmona, estou esperando mais um jogo insuportável. Meus amigos, eu tô indo pra ver se o Vasco ganha, mas imaginar que vai ser um jogão. O Vasco vai jogar pra caramba. Acho que nem eu, nem você tá com esse sentimento não, beleza? 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto, família. Qualquer momento, ninguém vota, mas tamo junto, valeu. Fui. Alá, alá, alá.